Bom dia povo! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Pra que vocês entendam melhor, vou explicar. Eu vim de Maringá, do Paraná, pra cá, pra Gurupi, de ônibus. E agora eu vou começar uma cicloviagem novamente. Não é como eu fui daqui pro Paraná, dois mil quilômetros, não. Essa vai ser de Gurupi até Araguaína. É uns quinhentos e poucos quilômetros pra chegar lá. Eu acho que uns dez a quinze dias eu tiro que eu vou parando na cidade. Paraíso, Aliança, Fátima, Minas Norte, Minas Sema, Guaraí, Colinas e depois Araguaína. Então, ó, tô deixando aqui o hotel. Aqui a imagem, né? Já tá arrumada aqui a bicicleta. O quarto que eu tô... era esse aqui, ó. Ó, já limpinho já. E ali tá a imagem, né? Já. Tudo arrumada. Pronta pra pegar a estrada. Rumo a Araguaína. Vamos que vamos. Ih, não, já. Ó, despedida baixinha aqui, pessoal, ó. Olha ela lá. Ela até se escondeu pra ali. Chiquinho, obrigado aí, viu? Falou, parceiro. Obrigado. Falou, galera. Falou. Ó, já tô saindo aqui, ó. Hotel Vila Rica. Pegar a avenida principal. Depois pegar a estrada. Primeira parada vai ser em Aliança do Tocantins, daqui de Gurupi. Alá, uns 50 quilômetros. E depois eu vou parar na cidade de Fátima. Uns 10 a 15 dias pra chegar na... Na cidade de Araguaína. Quem faz uma viagem de bicicleta não precisa pressa. Um lá. Um lá pisso. Um lá pisso. É, vai pegar essa rua aqui direto. Direto aqui e vai sair lá no estradão. Vambora. A bike tá bem macia. Tá correndo muito. Tem que ter cuidado na descida. Nas descida aqui. Mas o freio tá bem afiado. Ó. Vai subindo aqui. Vai sair lá na BR. Vambora aqui na Tenchão, galera. A estrada tá bem ali em cima, Aloca. Não tá muito longe, não. Já cheguei aqui na BR. É a BR 153. Quando eu fui daqui pro Paraná, eu fui pra esse lado aqui, ó. E agora eu tô indo pra cá, ó. Essa parte eu ainda não fiz. Eu tô indo direto, ó. E eu tô vindo dali, ó. A rua do hotel. E agora eu vou pegar a estrada aqui, ó. Vamos que vamos. E já estamos na BR. Agora é só seguir o retão. Essa estrada... É respeitada. Essa parte aqui o acostamento tá um pouco esburacado. Mas lá pra frente, eu creio que vai melhorar. É só um trechozinho. Os homens estavam trabalhando. Então, vambora. A placa aí, ó. Palmas Diretão. Centro do Eré. Que é uma cidade vizinha do Eré. Cara, essa bike tá muito show no asfalto, ó. Depois que eu troquei o pneu, senti uma diferença enorme. É pneu liso, né? Sleek. Desliza mais, corre mais. Tá muito bom. Pista duplicada, por enquanto. E mais rápido um pouco, pra pegar o acostamento aqui. Estradão bonito. Estradão infinito. Então, estamos deixando a cidade de Gurupi. Passeio só o final de semana. Pra montar a bicicleta, pra descansar um pouco. E estamos seguindo o BR agora. Rapaz, não tinha essa passarela. Fizeram agora, ó. A última vez que eu vim aqui. Ficou boa. Passarela bonita. É, pelo jeito ela é nova mesmo. Cheirando a leite. Novinha a passarela. Já vi um caminhão ali. Indo pro acostamento, de boa. É um bitrem. Um marago aí, né? Ó, melhorou a costa mesmo, ó. Ficou mais liso. Tchau, tchau. É, tchau. O caminhão ali, chega a passar um pouco, não adianta a pressa. O caminhão ali, chega a passar um pouco, não adianta a pressa, não adianta a pressa, não adianta a pressa, não adianta a pressa. Olha lá, o acostamento agora está 100%. Subindo aqui esse viaduto, um pouco aqui da cidade. Show! De cara eu já estou vendo uma ladeira ali, lá em cima. E a ladeira não é tão pequena não. A primeira do dia, voltando as estradas. Estou te falando, a bicicleta está correndo muito. Para bater 10, 20 quilômetros nessa bicicleta agora é de gelo, viu galera? De gelo mesmo. O acostamento aqui. Aqui tem uma placa. O carro vai sair da BR não, vai dobrar. Acho que ele vai dobrar. Vamos parar aqui para mostrar para vocês. Aliança Tocantins, 48 quilômetros. Paraíso do Tocantins, 175 quilômetros. Palmas, 212. Só que eu não vou passar em Palmas, eu vou diretão aqui na BR 153. E a Palmas, ela sai dessa BR para ir para a Palmas. Vamos embora. Passando pela churrascaria Cometa. Olha lá a Cometa. É o Maiazão encostando. Aqui é uma pequena subida. Já estamos saindo do fluxo de carro. Agora é mais caminhão, porque é o estradão. Fluxo de carro e moto é porque acho que estava no começo da cidade, a entrada. Aí a galera indo para os seus trabalhos, entendeu? Agora não, aqui não. Só é estradão. Só quem vai viajar mesmo. Caminhoneiro, ciclista viajante, andarilho. Aqui é o estradão. Por isso que ficou mais maneiro agora. Maneiro e silêncio. Mais tranquilo. Vou encarar essa subida aqui. Empurrando. Está no começo do pedal. Não quero forçar muito as pernas. Por enquanto. Deixa eu esquentar mais o sangue aí, sim. Uma subidinha dessa aí é... É tranquilo. Depois que esquenta o sangue, já era. Dessa subida aqui, desse nível. Se for do nível bem íngreme, bem alta, não tem como encarar não. Mas vou poupar essa energia. O máximo que eu puder. Sem pressa. Sem pressa. Uma viagem de bicicleta é sem pressa, galera. Mais ali na frente é o posto da Polícia Rodoviária Federal. Olha a placa azul aí, ó. E está ali, ó. Posto da BR-R. Para quem tem dúvida sobre o acostamento... Daqui da BR-153 em sentido... Curupi-Araguaína. Galera. Pode vir. Se você está pensando em fazer uma cicloviagem por aqui. Pode vir que o acostamento é bom. Olha aí, ó. É bem largo. E liso. Olha aí, ó. Como ele é bem largo. Os caminhão passam da faixa branca para lá. Para dentro. Para cair no encosto. Olha aí, ó. Olha lá o galpão da Polícia Rodoviária Federal. Vamos passar por ele. Já estamos passando por ele. Quer dizer... Reduzir a velocidade, como os outros motoros, né? Se não, eu posso tomar uma multa. Vou ficar por aqui mesmo. Olha aí, ó. Polícia Rodoviária Federal. Já acabou mais o fluxo. Já pedalei, eu acho que uns 8 a 10 quilômetros. Na saída de Curupi. Até aqui na... Polícia Rodoviária Federal. Agora aqui, só os viajantes. Só quem vai para a cidade vizinha. O ônibusão chegando aí, ó. Turismo. Eita. Show, ó. Vamos embora. Não tem aquele dizer... Devagar se vai ao longe. Então, para que pressa? Ainda tem 500 e poucos quilômetros para percorrer. Daqui, a Araguaína. Vou parando na cidade, claro, né? Entre 10 a 15 dias eu faço essa rota. Devagar se vai ao longe. Numa cicloviagem não adianta a pressa. Para quem pedalou 2 mil... Opa! O caminhoneiro me cumprimentou. Para quem pedalou 2 mil quilômetros... 500 quilômetros não é nada. Uh! Vamos esquivar! Agora olha o estradão lindo. Eita, estradão lindo, 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 lindo. Isso aqui tudo é... Área particular. De fazendeiro, com certeza. Aí, do outro lado, ó. Olha a imagem em mim. Que meu amigo Miltinho Passoni me deu. E eu aqui, galera. Me acostumei a pedalar de chinelo que... Sapato, para mim, eu não coloco. No pedal longo. Longo, não. Soa o pé. Dá calo. Fica incomodando. O sapato, porque esquenta. E o chinelo, não. O chinelo fica o pé aberto. Fica mais leve. Fica suave. Olha o escarretão aí. Ali, outra subida. Vamos ter que encarar. Vambora! Esse barranco aqui. É alto. Subida aqui, galera. Vou descer para empurrar a bike. Olha como é subida, ó. Ela começa lá de baixo, ó. Aí vai, 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 vai. Até lá em cima. E eu vou descer aqui da bicicleta para empurrar. Parei aqui no meio dessa subida. Para tomar uma água gelada. Tirei o óculos. É uma subida. E daí é aquela subida, ó. Olha lá. O busão passou agora. E tratar um pouco a pedra, né? Já 15 quilômetros percorrido. Em 1 hora e 20 minutos. 15 quilômetros já percorrido. Eu acho que ali é uma indústria. Esse galpão amarelo aí. Se isso é uma indústria, uma... De agropecuária, não sei. É... Nutrição animal. Olha lá, ó. Agora sim. Estradão é lindo. Aí, ó. Nutrição animal. É uma fábrica. Deixa eu ver aqui se não vai encontrar ninguém. Tá lindo. Sempre tem que olhar quando for nessas curvas assim. Sentindo Palmas. Eita, estradão infinito, galera. Tava com saudade da estrada, ó. Eu acho massa, cara. Esse silêncio, eu acho massa. Barulho de caminhão, de carro. Que é uma descida. Agora vai entrar o acostamento. Que aqui é a saída dos veículos pesada. Agora vai entrar o acostamento aqui. O acostamento aí, novamente, ó. Olha aí, ó. Show. A natureza é linda. Galpão abandonado. Abandonado não. Tem construção. Mas mora a gente. Aí. Esse vento na cara que... Que relaxa mais. Numa descida, né? Na subida não tem esse vento. Uma carreta lá atrás, ó. Vambora. Tem que ter cuidado com essas matas fechadas aqui, galera, ó. Tem que acelerar bem os passes. As pedaladas. Quando você estiver na estrada. Essas matas fechadas, assim, ó. Carro de bicho selvagem. Onça. Deus o livre. De cara com uma onça aí. É barril, velho. No deserto desse aqui, ó. E é Tocantins. Tocantins tem muita onça. Onça, cobra. Elas ficam mais aí no meio da mata. Elas não vendem muito pra... Pra beira da estrada. Mas não é bom confiar. Sempre tem que estar de olho aqui, ó. Vamos, olha. Tô subindo e empurrando aqui, ó. E olha esse bicho aqui que eu encontrei. Tá morto aqui na estrada, ó. Isso é uma santorpeia da gigante. É aqui no meio da estrada, ó. Ali é uma comunidadezinha. E eu tô subindo e empurrando. A subida já tá acabando, já. Olha aquele pé de manga ali, ó. Sortido. Acho que já deve ter umas mangas maduras. É. E agora a estrada ficou um silêncio. Silêncio mesmo. Tá acabando a subida. Aí eu vou montar na bicicleta. Tirei o óculos porque o dia tá meio nublado hoje. E o óculos tá um pouco escuro. É bom quando tá o sol, né? Pra usar o óculos. Mas como o clima tá meio nublado, aí eu resolvi tirar o óculos. Ah, agora eu montei na bicicleta. Acabou a subida. Vamos pegar o estradão. Já 25 quilômetros percorrido. Desde a minha saída lá de Gurupi. Já tô na metade do caminho. Na metade do percurso até chegar em Aliança, né? Que eu vou parar em Aliança. Falta só mais 25 quilômetros pra chegar em Aliança. Vou pousar por lá. Não sei se eu fico no hotel ou no posto de gasolina. Eu vou ver lá. Vou decidir. E... De manhã cedo eu vou embora pra sentido Fátima. Uma cidade mais adiante. Aí depois para o paraíso do Tocantins. O pedal tá gostoso, galera. Não tá sol, ó. Tá nublado. O que cansa mais, o que mata mais nós ciclistas, viajantes, é o sol. Mas como não tá sol, tá de boa o pedal. É bom assim, ó. Que não cansa. A água tá aí, ó. As coisas. Tem um caminhão lá atrás, ó. Olha lá. E vamos embora. Só mais 25 km chega em Aliança. Repito. Acostamento bom, viu, galera. Olha aí, ó. Muito bom. Uma descida. Vento na cara. Eita carreta. Chega o vento, veio. Vamos lá, cozinha aqui, ó. Uma fazenda. Uma fazenda. É desse jeito. Vamos embora. Cara, tem gente que fala que nós, viajantes, é corajoso. Nós, cicloviajantes, que viajam de bicicleta, é corajoso. Imagina os andarilhos. Os andarilhos das estradas. Os caras rodam quilômetros, cara. Pra chegar de uma cidade a outra. E, cara, eu não tenho essa coragem. A pé, não. De bicicleta, pode me dar aí uma bike que eu vou ando 100, 200, 300 km, 500, 600. Parando. Descansando, claro, né. Mas a pé, a pé não aguento andar 10 km. 10 é muito. 5 km. De pé eu não aguento. Então, mais foda, mais foda é o, é o andarilho. Deixa eu mostrar uma cobra aqui que eu passei. Uma cobra morta, galera. Voltei aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Eu acho que é uma cobra. Tá aqui no chão. É uma cobra. Essa já era. Foi atropelada. Olha lá. Parte do sangue dela ali, ó. Não deixaram você viver, bichinha. Não sei que cobra é essa, cara. Se algum de vocês souber aí, ó, deixa aí nos comentários. Eu acho que é uma coral. Aqui, ó, no meio da estrada. Pelo jeito foi atropelada por uma moto. Se fosse caminhão, tinha esmagado tudinho ela. É. Vambora.